Alguns dizem que palavras nunca são suficientes. Na verdade, são mais que suficientes. Para quem espera na fila de transplantes, a simples frase, sou doador, pode trazer vida. Informe a sua família. Deixe que as palavras se tornem um ato de amor e esperança para muitos. Doe de coração. Uma iniciativa da Fundação Edson Queiroz.